Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo E galera, eu consegui aprender como colocar o thumbnail Mas só que eu não coloquei ainda E eu vou colocar agora quando acabar de acabar o vídeo Então galera, eu consegui Eu vou começar o vídeo, galera Eu não vou estar assinando muito não Eu acho que vocês já vim saber quando vocês colocarem a thumbnail, beleza? Quando vocês colocaram como fazer uma thumbnail no seu vídeo, tá? Então galera, ó Ó galera Ó Olha aqui galera, ó Olha isso A gente vai ter que esperar alguém E olha Hoje vamos fazer uma coisa galera Hoje vamos matar os zumbis É galera Tem zumbis no Roblox Então a gente vai matar todos os zumbis Eu vou jogar granada até Eu acho que a água Tem que tirar granada Eu vou tirar todos os zumbis que estão por aqui Ah, tem isso aqui, ó Caraca, vai dar dor Ai, o chefão Toma chefão Toma Vamos espadar Vamos espadar Vamos espadar Bota aqui Bota aqui Bota aqui Bota aqui Ai, ele mata Ele mata porque fica perto do cabelo Ai Mata esse bicho, galera Mata É o chefão Toma, toma, toma Ah, vou te cair Ah, vou te cair Vamos Caraca 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 Sai 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 Joga Pé espadar Eita 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 Tem aparecendo um monte de robes Eita queiga Eita Sai Eu sou muito feliz Toma 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 Morre eu acho É morreu Agora pode ser assim Toma Ele vai morrer Saia daqui Saia Toma Ai Eu preciso ir lá para a igreja Corre Ai tem um monte de aqui Sai Saia Ai Calma É Eita Eita Entra Eletron que vem aqui, caraca, ele entrou aqui, vem aqui, caraca, saia, 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 ei, hahaha, olha ele, ó, galera, ó, Eita, tem mais um, tem mais um subir ali, caraca, agora vai ser difícil, agora eu tô com 12 que eu consegui gravar, agora eu vou ter que correr, cara, eu vou ter que correr, não tem como, não basta, eu sou um jogador contido, safado, eita, pega, eu vou seguir, mas corre, eu vou tirar nele, Toma, ai, vai ter que tirar nesse cara, toma, meu Deus, isso é muito forte, meu Deus, ele nunca morre, ah, ele ouve, ai, ele morreu, ai, tem que botar ele, beleza, vamos lá, vamos botar no mapa, E eu, eu tô no mapa, laboratório, tipo coach, ah, laboratório, né, claro, porque o laboratório é bem melhor, então, galera, já que dois voltaram no laboratório, então eu vou botar também, no laboratório, E vai começar, e vai começar o laboratório, aê, laboratório, eu acho, é laboratório, caraca, vai dar bem, hein, Quem que vai, quem que vai, quem que vai vir aqui pra eu atirar, quem que vai, hum, oh, eu uso linduagem, oh, nossa, eu não sabia que eu uso linduagem, Toma, que lindu, eu também que eu não caio daqui, hein, ai, sai, 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 é o tanque que é pior, cara, o tanque é pior, o tanque é pior, o tanque é pior de matar, cara, o tanque é pior, sai, Sai, eu vou botar você aqui, sai, beleza, tem mais alguém ali, eita, morre, morre, hein, morre, hein, não vai, não, tem mais alguém aqui, beleza, beleza, Olha só, acho que tá vendo alguma coisa aqui, ó, o que que é isso, já sei, toma, eita, acho que eu vou botar de cheiro, toma agora, toma, 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 nossa, tinha até um zumbi areia ali, mano, agora, mas tudo bem, Cadê, tem mais alguém aqui, ai, tem um tubitão de areia, ai, caraca, sai, tubitão de areia, sai, 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 toma, sai, 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 eita, eu vou botar de matar todo mundo aqui, Sai, 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 sai E aí E aí E aí E aí E aí E aí eu vou ter que acabar com ele sai vai isso eu sei toma toma e agora eu vou funcionar sai 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 de perto dele saia eu vou morrer eu vou morrer cara não tem como mais não tem como esses inimigos estão mais na carne nem saio cora o que vocês estão conseguindo já estou na torta não ainda não tem mais ali só destrói a dor ae ae to gostando ae 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 ta gostando ae 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 eu acho que chegou o bot 4 eita não tem que ir tt ataca e e as 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 o o as É galera, deixa eu... Eu não consigo matar tudo ele... Eu não consigo matar ele a primeira vez OH! Superna cidade! Superna cidade! A引a! Quem tá aqui? Quem tá aqui? Quem tava aqui, hein? Mas galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já sabem Deixe seu like Que os amigos estão na minha menina